Meu amor, por que você não vem me curar a dor? Nós fizemos compromisso de unir o nosso amor Se você fosse um jardim, eu seria um beija-flor Vivia beijando sempre seu rostinho enquanto a dor Se vós não fosse orgulhosa de ser uma linda flor Eu teria o prazer de ser um conquistador Mas como eu te quero tanto, vem aliviar a dor Você é a mesma rosa e eu sou um sofredor Das vezes que eu te beijei Ainda sinto o calor Nas palavras amorosas que dissestes com perdão Você jurou com certeza que ia me dar valor E por isso eu te espero Meu anjinho encantador Meu anjinho encantador Meu anjinho encantador